O primeiro personagem que eu trouxe para vocês foi o Friedrich Meischer. Trabalhando em um laboratório alemão, esse cientista estudava o núcleo de glóbulos brancos. O núcleo desse tipo de célula é grande e é mais fácil isolar. O objetivo era estudar a composição química do núcleo. E assim, ele acaba descobrindo que o núcleo tem uma molécula que é grande e de natureza ácida. Em 1869, Meischer denomina essa molécula grande e ácida de nucleína. Um pouco mais tarde, um dos alunos desse cientista consegue isolar essa molécula e troca o nome para ácido nucleico. São os primeiros passos para a descoberta da molécula DNA. Esse vídeo fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E até mais!